Marley é um dinossauro da nossa imaginação E quando ele cria a vida é pura diversão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos contentes Marley nos ensina muitos jogos divertidos O ABC ou o Lucas fez também com seus amigos O Alexandre vem brincar com a música alegria Você poderá também viver essa magia